E vamos para outra notícia agora. Ontem nós mostramos aqui ao vivo a operação para prender fiscais que cobravam propina de donos de barracas de praia. E três foram presos. O repórter Cid Marcos acompanhou o desfecho dessa operação. Foram três prisões simultâneas. Ibson Barcelos de Castro foi preso em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, ele tinha um posto alto no esquema de extorsão a barraqueiros. O chefe é Ibson. Ao sair algemado, o servidor, que tinha cargo de chefia na Secretaria Municipal de Ordem Pública, preferiu o silêncio. Você sabe por que você está sendo preso? Em silêncio também ficou o fiscal Nicásio Ramos, durante a prisão em Nova Iguaçu. Remute Oliveira Melo, também sem dizer uma só palavra, escondeu o rosto ao ser detido na zona oeste do Rio. Mas a voz dele é conhecida principalmente pelos barraqueiros, que sempre ouviam dele as seguintes palavras. Eu posso fazer toda semana, tu me dá um valor e ainda mandar eu pegar um valor em outros lugares para dar em mão dele. A polícia também esteve na sede da Secretaria de Ordem Pública. Vasculhou armários e computadores. Duas horas depois, os policiais deixaram o prédio levando documentos. Os pedidos de prisão, busca e apreensão foram feitos por este promotor. Para ele, a ordem pública no Rio rema contra a maré. É uma desordem completa, um absurdo funcionário público desempenhando esse tipo de papel, corrupção. A ação do Ministério Público veio depois da reportagem exclusiva do SBT Brasil, exibida no mês passado. Barraqueiros das praias mais famosas da cidade denunciaram que eram extorquidos pelos fiscais, até por telefone. Aí, de novo, a voz do fiscal Remute. O depósito foi feito. De acordo com testemunhas, barracas caçadas continuavam a funcionar, desde que o barraqueiro pagasse propina, inclusive para tirar multas. Na denúncia, o promotor diz que os investigados se comportaram como os mais desprezíveis dos servidores. Eles devem responder por corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eu acredito que com a prisão nós vamos ter a chance de encontrar, de recolher maiores informações acerca desse grupo criminoso. Um quarto fiscal de nome Marcos também está sendo investigado pelo Ministério Público, que quer saber ainda se outras pessoas estão envolvidas. Eles já haviam sido afastados pela Prefeitura, que abriu um procedimento administrativo que pode resultar na demissão dos fiscais. Nós tínhamos indícios tão robustos que a Secretaria pôde suprimir a sindicância e já encaminhar direto para o inquérito administrativo. Definitivamente, o tempo na praia fechou.